Música Só você me ilude com seus beijos Provoque-me em desejos Dizendo que me ama Só você Faz tudo o que eu quero E eu me desespero E vou com você pra cama Só você Depois de me enganar O outro vai amar Sem medo de me trair Só você Feriu meus sentimentos Causou em mim tormento Por isso eu vou partir Partir para bem longe Onde ninguém me encontre Para me fazer lembrar Lembrar da minha vida Desse amor traído Que tanto foi me magoar Agora o que eu quero É encontrar alguém Que possa me dar amor Mas o amor sincero Que a gente possa amar Sem medo de sentir dor Agora o que eu quero É encontrar alguém Que possa me dar amor Mas o amor sincero Que a gente possa amar Sem medo de sentir dor Partir para bem longe Onde ninguém me encontre Para me fazer lembrar Para me fazer lembrar Lembrar da minha vida Desse amor traído Que tanto foi me magoar Agora o que eu quero É encontrar alguém Que possa me dar amor Mas o amor sincero Que a gente possa amar Sem medo de sentir dor Agora o que eu quero É encontrar alguém Que possa me dar amor Mas o amor sincero Que a gente possa amar Sem medo de sentir dor Sem medo de sentir dor Sem medo de sentir dor Sem medo de sentir dor